Quero conversar com vocês sobre essa tabela de pressão vezes a temperatura em graus Celsius temos também aqui em Fahrenheit em relação aos fluidos refrigerantes aqui então o que que nós temos aqui nós temos aqui marcando aqui nós temos uma referência aqui do R-134A e o R-22 tem o 407C, 410 então nós vamos estar aqui pensando aqui na referência dos gases mais comuns agora em relação a usar ar condicionado split então qual a temperatura ideal de evaporação por exemplo do R-22 acompanha comigo aqui nessa descida aqui então temos aqui ó em vermelho aqui nós temos 0 graus Celsius e nós temos um grau positivo e 2 graus positivo ver se dá para você ver nessa tabela que nessa coluna aqui ó eu estou no fluido refrigerante no R-22 no R-22 quando eu tenho uma pressão de 60 PSI eu tenho uma evaporação de 1 grau positivo quando eu tenho 65 PSI eu tenho uma evaporação de 3 graus positivo agora observe que nessa tabela aqui do R-22 eu tenho um 407C que é um gás que substitui equipamentos que já trabalham com R-22 então se eu tiver que substituir o R-22 pelo 407C então eu estarei ali uma pressão referente àquela temperatura de 60 PSI eu terei aqui uma pressão de 53 PSI e meio para 60 PSI do R-22 e para 65 PSI do R-22 eu terei aproximadamente 59 PSI do R-407C agora os equipamentos com tecnologia inverter eles estão vindo com o R-410 sendo o R-410C qual é a referência que eu tenho para aquela temperatura para a temperatura de 1 grau positivo eu tenho aqui uma referência de 105 PSI observe que a pressão com o R-410A é uma pressão muito maior do que a do R-22 então você que trabalha com o R-22 está começando a trabalhar com o R-410 observe bem isso porque agora você tem que se preocupar mais ainda com a possibilidade de vazamento quando você faz a instalação do split bom, se eu tenho aqui 65 PSI para R-22 para o R-410A eu tenho o 114 PSI então essa observação nessa tabela essa tabela aqui é uma tabela que eu consegui essa tabela numa febrava na década de 90 ainda essa tabela tem aproximadamente uns uns 15, 16, 17 anos por aí mas você encontra essa tabela não nesse formato mas num formato diferente que você vai ver também que se eu partir agora para esse lado aqui olha só olha só desse lado aqui eu já estou trabalhando com temperatura mais alta então vamos colocar aqui 54 graus PSI em 54 graus PSI eu tenho uma evaporação vamos lá subir um pouquinho para a gente ver aqui o R-22 o R-22 para 54 graus PSI olha a pressão para o R-22 para o R-407C e para o R-410A deixa eu entrar aqui fazer um deslizamento a 54 graus acompanha essa tabela aqui está vendo aqui 296 335 476 PSI se é bastante pressão então isso é o que eu queria estar colocando para você que existe diferença de pressão entre os fluidos refrigerantes com o R-22 com o R-407C e com o R-410A essa pressão é uma pressão relacionada a determinado tipo de gás cada gás cada fluido refrigerante dentro do sistema tem a sua característica aqui por exemplo 134A ele é utilizado em refrigeração automotiva então para ele poder dar essa temperatura aqui essa temperatura acompanhando aqui eu tenho uma pressão aqui está vendo aqui de 31 a 33 PSI por aí bom espero que esse vídeo aí possa te ajudar de alguma forma consulte também os fabricantes do fluido refrigerante que eles possuem essa tabela essa tabela aqui por exemplo aqui é uma tabela do PON procura entrar em contato com eles para que você também possa receber informações muito importantes para quem trabalha com refrigeração até a próxima e boa sorte para você Tchau